Olá, turminha do Maternal 2! Tudo bem? Vamos para mais uma aula. A nossa aula de hoje é a aula 4. A aula que fala sobre os materiais escolares. Nós usamos os materiais escolares tanto na escola como em casa, não é mesmo? E aqui dentro dessa caixa tem muitos materiais escolares e eu vou mostrar para vocês agora, tá certo? Vamos para o primeiro? Esse aqui. Quem sabe o que é isso, gente? Esse aqui é o caderno. Caderno. Para que nós utilizamos o caderno? O caderno nós usamos para escrever, para responder atividades, não é mesmo? E caderno começa com a letrinha C. Isso mesmo, letrinha C de caderno. Muito bem! E esse outro material escolar que eu tenho aqui, gente, é o livro, nosso livro didático. Temos livros de história, temos diversos livros, não é mesmo? E o livro nós usamos para responder tarefa e para aprender muitas coisas legais. E livro começa com qual letrinha? Começa com a letrinha L. L de livro. Muito bem! Ah, deixa eu ver. Quem sabe o que é isso aqui, gente? Isso aqui é uma cola. Cola a gente usa para colar papel, para colar várias coisas, tá certo? E cola começa com que letrinha? Com a letrinha A? C. Letrinha C de cola, tá bem? Vamos procurar mais uma coisa aqui nessa minha caixa mágica. O que eu trouxe? Isso é um pincel. E para que nós usamos um pincel, dia? Pincel nós utilizamos para pintar, tá certo? Muitas telas, muitas artes. E o pincel começa com que letra? Começa com a letrinha P. Letrinha P de pincel. Muito bem! E junto com o pincel, nós temos as tintas, tá certo? Tintas que nós usamos para pintar telas, pintar muitas coisas legais com as tintas. E tinta começa com que letra? Com a letrinha T. Letrinha T de tinta. Muito bem! E agora nós temos... Uma caneta. Isso mesmo, uma caneta. E nós usamos a caneta para escrever, não é mesmo? E caneta começa com que letra? Com a letrinha C. Letrinha C de caneta. Muito bem! E nós temos também o lápis. Lápis de escrever, não é mesmo? Lápis grafite, lápis para coloreio, lápis de quadro. Temos diversos tipos de lápis. E lápis começa com a letrinha L. Letrinha L de lápis. Muito bem! E nós temos uma tesoura. Que nós usamos para cortar papel, cortar muitos materiais que a gente vai realizar nas nossas atividades. E a tesoura começa com que letra? Começa com a letrinha T. Letrinha T de tesoura. Muito bem! E a nossa atividade, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos um instante, tá certo? Na página do livro. Temos um instante. E nessa instante, nós vamos organizar os materiais escolares. Onde estão esses materiais escolares? Estão na página anexo, tá certo? Que vai estar aí na página do nosso livro. E aí, a gente vai recortar essas imagens utilizando a tesoura, não é mesmo? Nós vamos recortar. Vamos utilizar a cola e vamos colar. Vamos colar e organizar todos os materiais escolares na estante. Tá certo? Um grande beijo e até a próxima. Tchauzinha!